... nesse nosso momento. Ainda mais, quando máscaras começam a cair, máscaras de moralistas sem moral, de quem se apresentava como paladino e guardião da república, como o ministro Sérgio Moro, que hoje é cúmplice de um laranjal, é cúmplice de um governo de milicianos, é parte de um governo de milicianos, como o seu Deltan Dallagnol, que vai ficar marcado para a história por aquele powerpoint patético, vai para a lata do lixo da história, e que agora quis meter a mão em 2 bilhões e meio de fundo público para fazer o seu próprio caixa privado. Se a justiça, se a justiça tivesse um terço da violência que teve contra o Lula, contra o Dallagnol, ele estava preso por crime de lesa pátria, porque articulou isso com norte-americanos. As máscaras estão caindo de um governo que foi eleito se apresentando como nova política, como salvação. O que nós estamos vendo é uma família fazendo lavagem de dinheiro da milícia, mostrando o mais profundo despreparo para governar o Brasil, e sem nenhum compromisso com a democracia e com os direitos sociais. Por isso, mais do que nunca, esse encontro é fundamental. Reforçar e fortalecer em todo o Brasil a campanha pela liberdade do Lula é uma tarefa de todos e de todas nós. Construir grandes mobilizações no dia 7 de abril, quando se completa um ano da sua prisão arbitrária, é um desafio e uma tarefa de todos e todas nós. E quero dizer a vocês, contem com o MTSD, contem com o povo sem medo, contem com o PSOL nessa tarefa e nessa batalha. Da mesma forma que há quase um ano nós nos juntamos para desmontar uma farsa na ocupação simbólica do triplex lá no Guarujá, nós vamos estar juntos novamente nesse momento da campanha Lula Livre para tomar as ruas junto com vocês e defender a nossa democracia. Os nossos direitos contra essa reforma da Previdência criminosa, contra um governo de milicianos e por justiça, por Marielle e levantar a bandeira do Lula Livre. Às vezes a gente ouve, e termino com isso, entre os militantes, nos movimentos, algumas pessoas que se perguntam, mas nós fizemos tanto e estamos nessa situação. Gente, às vezes, cabisbaixa. O que eu tenho a dizer a vocês é algo que o Lula disse lá em São Bernardo, no dia daquela fatídica prisão. A única luta que se perde é aquela que se abandona. Nós não vamos abandonar essa luta. Vamos seguir até o fim. Porque, por mais severo, por mais duro e mais frio que esteja sendo essa nossa travessia no inverno, logo ali adiante, nós já estamos vendo as flores da primavera. Elas virão. E nós vamos semear elas. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Muito obrigado, Lula. Muito bom. A contribuição sempre gigante que abrilhanta o nosso evento. Obrigado, Guilherme Boulos. A gente está cumprindo o nosso papel e eu penso que é o nosso dever a todo momento ajudar na construção da nossa história. Eu vi ali as vestes do carnaval algumas pessoas dizerem será que a mangueira acertou? Será que a mangueira vai conseguir emplacar? Será que é apropriado o momento para a gente contar uma história e ninar gente grande? olha só das cinzas o brilho da mangueira fez ecoar e o carnaval demonstrou que é possível se mudar. A gente se alimenta de sonho e esperança e é verdade que brota da luta democrática lideranças importantes homens mulheres jovens determinados em cenário bastante agriverso onde a gente vai enxergando e encontrando o nosso caminho. Eu confesso para vocês que me entusiasmei e fiquei assim muito encantado motivado porque a gente olhava durante o processo eleitoral uma jovem que carregava uma criança que ocupava um espaço que dialogou com o nosso povo que levantou a bandeira para o Lula livre e construiu as condições para que a gente pudesse dizer para o nosso povo que o Brasil tem jeito a Manuela é sido presidente de liderança política e penso assim foi muito importante passar do processo eleitoral ela ter se dedicado a escrever um livro a revolução Laura é também parte da nossa revolução ela complementa a luta por Lula livre portanto Manuela se dirija aqui ao nosso espaço e vamos ouvir Manuela Dávila Lula livre Lula livre ouça o Lula faz escuro mas eu canto porque amanhã vai chegar vem ver comigo companheiro vem ver comigo companheira a cor do mundo a cor do mundo mudar vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar já é madrugada vem o sol quero alegria que é para esquecer o que eu sofria quem sofre fica acordado defendendo o coração vamos juntos multidão trabalhar pela alegria amanhã é um novo dia faz escuro mas eu canto porque o amanhã vai chegar e nós companheiras e companheiros com esse poema de Tiago de Melo eu quero saudar a cada uma e a cada um de vocês dizer que fico muito contraditoriamente muito feliz por nós estarmos aqui nesse dia reunidos Boulos Haddad Requião Luriano Célia pastor querido tanto que nós temos que falar com os nossos cristãos com os homens e com mulheres de fé desse país sobre o resgate do amor da solidariedade da empatia mas eu fico contraditoriamente feliz porque é muito bom saber que nós temos uns aos outros que nós estamos unidos nessa e em tantas lutas que essa luta representa mas nós não queríamos estar aqui hoje esse encontro nos próximos dias são dias que revelam esse encontro e tem sido assim no último ano inteiro seja na eleição ou fora dela são dias que revelam o que de mais triste e mais escuro tem acontecido no nosso país escuro em alusão a Tiago de Mello a prisão de Lula assim como a perseguição ao PT nunca foram apenas a prisão de Lula e a perseguição ao PT aqueles que não compreenderam isso não compreenderam e não tem condições de lutar para que o Brasil dê um salto ou enfrente isso como precisa enfrentar a perseguição ao PT sempre foi a perseguição ao que todo o nosso campo representa ao que a esquerda representa ao que o sonho de um Brasil desenvolvido representa a ideia de que nós podemos ter um país livre desenvolvido justo que valorize o trabalho que não explore as suas mulheres e seus homens assim como a prisão de Lula nunca foi apenas a prisão de um ex-presidente da república sempre foi a prisão de um sonho a prisão de Lula é a prisão do nosso sonho de um Brasil justo de um Brasil livre como disse o Regulão Lula livre se confunde com o Brasil livre porque se confunde com o nosso projeto de Brasil soberano e com valorização do trabalho Lula livre se confunde com o nosso povo livre porque se confunde com a ideia de que mulheres e homens podem ser quem quiserem ser é por isso companheiras e companheiras que eu eu estou tão assim que eu falei companheiras e companheiras só estou olhando para vocês porque é a primavera que vai enfrentar esse inverno e feminista essa é uma certeza que eu tenho quando eu viajo o Brasil inteiro mas é por isso companheiras e companheiras que nós do PCdoB sempre estivemos juntos e seguiremos juntos nessa luta eu dizia para o Haddad para o Requião a nossa base social a base dos nossos partidos de todos os partidos do nosso campo não apenas do PSOL do PDT do PT do PCdoB a nossa base social a base ela está unida a nossa base social está unida porque sente na pele o que é a precarização do trabalho porque sabe no cotidiano o que pode ser o massacre contra o povo pobre se for aprovada a reforma da Previdência a nossa base social está unida porque as mulheres sabem o que significa o janeiro sangrento que mais matou mulheres em todos os janeiros da história do Brasil a nossa base está unida porque sabe no cotidiano o que enfrentar a máquina de fake news que não mente para destruir as nossas reputações mas para nos destruir enquanto humanos para fazer com que o outro lado se sinta autorizado a nos matar não só quando atiram contra Marielle mas infinitas vezes quando quebram a memória dela quando tributiam sobre as suas lutas e sobre as nossas lutas é por isso que Lula Livre agora também deve significar na nossa opinião um salto na construção da nossa unidade de ação Lula Livre nos une porque une aqueles que querem o Brasil livre Lula Livre nos une porque une aqueles que querem o povo desse país livre e feliz de novo boa luta seguimos juntas e juntos Lula Livre Brasil livre povo brasileiro livre Brasil soberano por valorização do trabalho bom gente vamos lá parabéns Manoela Guerreira representando toda a nossa luta das mulheres dos jovens dos lutadores lutadoras do Brasil vamos fazer aqui uma salva de palmas para Vigília Lula Livre lá de Curitiba gente estou vendo muita gente aqui guerreiros e guerreiras um ano todos os dias Boa noite Presidente Lula boa tarde Presidente Lula bom dia Presidente Lula guerreiras e guerreiras Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre e agora Bill Pele prefeito para Vigília Lula herkes Lula porque você é Lula Joe ним Lula isso se tem uma palavra para definir esse companheiro, é coragem, absolutamente corajoso, eu fico corajoso, e algumas atribuições foram colocadas aqui para o plenário, corajoso, professor, professor universitário, militante, ex-prefeito de São Paulo, e que aceita uma tarefa de substituir, porque nós sabíamos que o candidato nosso era o presidente Lula, que foi tirado da eleição porque seria eleito presidente, e há dois meses do pleito, esse companheiro é escalado, pega a tarefa, roda esse Brasil inteiro de fora a fora, unifica milhões de pessoas, ganha milhões de pessoas para a luta de democracia, faz uma campanha junto conosco, extraordinária. Por muito pouco, 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 muito pouco, não se elege presidente do Brasil, e eu tenho a honra de chamar para falar, usar a palavra, o professor Fernando Haddad! Companheiro Boulos, repião, apresentar com vocês, Wagner, Freitas da Fute, queria cumprimentar em especial algumas mulheres, em nome das quais cumprimento todas as companheiras parentes, Manuela, Lurian, Lucélia, minha presidenta Glaise Hoffmann, Ana Estela, minha companheira de vida, cumprimentar todas vocês em nome delas. Aplausos 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 tivesse alguém que não fomentasse a violência, alguém que só falasse de paz, de amor e de oportunidade. Alguém que fizesse ajustes nas contas públicas, como o Lula cansou de fazer, mas que não fizesse recair a carga desse ajuste sobre os mais vulneráveis, como está fazendo o governo Bolsonaro. Alguém que visse na geração de emprego a saída da crise. Alguém que visse na educação a saída da crise. Alguém que olhasse para uma criança e quisesse encher as mãos dela de livros de flores, de amor, de carinho, e não colocar uma arma na mão da população. Eu queria ver na presidência da República, Alguém que não se furtasse ao diálogo com todos os segmentos sociais, com o MST, com o MTST, com a comunidade LGBT, com as mulheres desse país. Alguém que não me disse esforços para fazer valer o que manda a Constituição. Oito anos à frente da presidência da República, nenhuma frase de desmerecimento a quem quer que seja, nenhum desafio institucional, nenhuma provocação. Lula desafiava a fome, Lula desafiava a ignorância. Era isso que o Lula desafiava. E desafiava para superar, desafiava para erradicar, desafiava para apresentar um Brasil que nós não conhecíamos até então. Pensou, os oito anos pensou em fazer o bem para esse país. Pensou em oferecer oportunidades para todos. Pensou no povo mais pobre, no povo mais vulnerável, naquele que mais precisava do apoio do Estado para superar as suas condições, às vezes adversas, de vida. Eu passei um bom tempo desses oito anos ao lado do Lula. Durante seis anos como ministro, outros dois como assessor. Mas sempre ao lado dele. Nunca vi o Lula desperdiçar um minuto do seu mandato para outra coisa que não fosse olhar para o interesse público. E a Lava Jato? E não é verdade que o Lula é investigado há cinco anos. O Lula é investigado desde que ele surgiu em São Bernardo. O Lula é acompanhado para e passo desde que surgiu como liderança política. Porque desde que ele surgiu se sabia do seu potencial. Desde que ele surgiu, o Lula fez tremer a elite desse país. Não porque ele fosse prejudicar a elite, mas porque ele ia fazer valer as oportunidades para quem ele representava. Então, desde sempre, ele foi acompanhado. E a Lava Jato só precisava fazer uma coisa. Apontem em oito anos de mandato. Nós estamos falando de oito anos. Apontem uma atitude do Lula. Uma decisão do Lula. Que contrariasse o interesse público. Ele só precisava mostrar isso. Nos oito anos que ele passou na presidência, um ato dele que contrariasse o interesse público. Eles não conseguiram. Não conseguiram. E passaram a julgar o Lula por uma coisa que até então não existia no nosso ordenamento jurídico, Lucélio. Condenaram o Lula por um ato de ofício indeterminado. Ou seja, não conseguiram apontar uma atitude dele que contrariasse os interesses do país. E por que não conseguiram criar uma ficção jurídica? Foi por um ato jurídico indeterminado. Então, nós estamos na situação absurda, na situação surreal de ter o maior líder político da história desse país preso, não se sabe por quê. Preso por ato indeterminado. Eles imaginam, porque tudo no Brasil é assim, que o tempo vai nos fazer esquecer o Lula. Eles estão enganados porque eles não conhecem a esquerda, não conhecem o PT, não conhecem o PSOL, não conhecem o PCdoB, não conhecem as forças progressistas desse país. Nós não vamos esquecer o que está acontecendo. O que está acontecendo é injusto, não é correto. Nós podíamos ter à frente do nosso país, alguém que estivesse à altura do nosso país. Fizeram tudo isso para colocar na presidência uma pessoa que nem merece comentário. Tamanho despreparo para exercer a presidência da República. Tamanho despreparo. Nós, portanto, estaremos aqui. Nós estaremos aqui. Ontem estivermos, estamos hoje, estaremos amanhã, defendendo uma tese que é a tese mais justa e que, como disse o Requião, com muita propriedade, se confunde com a liberdade do próprio país. Lula livre hoje é sinônimo de Brasil livre, do que estão fazendo com o nosso país. Eu durmo, Glaze, todo dia, com uma pequena esperança de que no dia seguinte eu vou abrir os jornais e não vou ler as notícias similares à do dia anterior. Isso, até o presente momento, não aconteceu. É todo dia um susto. É todo dia uma decisão equivocada. É todo santo dia uma ação governamental que coloque em risco a soberania nacional e a soberania popular. Coloque em risco os direitos políticos, coloque em risco os direitos civis, coloque em risco os direitos sociais, coloque em risco o meio ambiente. Todo santo dia isso acontece no país. Antes mesmo da posse, antes da posse, já estavam criando um estrago nas relações internacionais do país. Parceiros históricos passaram a se distanciar do Brasil. O mundo árabe, a Ásia, a própria América do Sul, se distanciar do Brasil, estranhando a nova conduta, a nova condução dos destinos do país. Portanto, defender Lula, Lula livre, é defender o Brasil, livre do que está acontecendo. Livre dos desatinos do nosso dia a dia. Nós queremos voltar a sonhar. Nós queremos voltar a criar, a inovar. O nosso tempo de governo era todo dia criando um programa novo, pensando numa fórmula nova. E tendo um presidente que estava lá para garantir que os nossos sonhos se transformassem em realidade. Pressionando a área econômica para viabilizar os recursos necessários para atender o povo. E não faltava recurso. Não faltava recurso para atender a população. Nós nunca acordamos sem esperança no governo federal enquanto estivemos lá. Ao contrário, a gente acordava com a sensação de que estava cumprindo o dever histórico para resgatar uma dívida assurda de 500 anos com a população. Com os indígenas, com os negros, com os quilombolas, com as mulheres e assim por diante. Todo mundo acordava com uma ponta de esperança. Hoje eu vou ser atendido. Hoje eu vou ser olhado. Hoje eu vou ser cuidado. Era assim que os brasileiros se sentiam. E nós temos a obrigação de fazer os brasileiros voltarem a sonhar. Nós estamos aqui pelo Brasil. Nós estamos aqui pelos brasileiros e brasileiras. Estamos aqui por justiça. Lula livre é uma obrigação de todos nós. É um reencontro do Brasil consigo mesmo. Abraço, companheiros. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Viva a esquerda. Viva a democracia. Valeu, Fernando Andrade. A gente quer mandar aqui um recadinho. Pedir aqui a todos que possam encostar aqui no mural para fazer uma foto. Todo mundo de mão dada. E a gente também aí no plenário. Porque nós temos que incorporar. Ninguém solta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.